Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo épico, Epic Assassin, o único RPG que tu precisas de jogar e o único RPG que tu precisas na tua biblioteca porque ele é assim tão épico. E tu podes estar a pensar, como é que este jogo tão épico passou-me despercebido? Bem, não seria muito normal, eu não sei quantas pessoas estão envolvidas neste jogo, mas eu diria que este jogo é um jogo de baixo orçamento a tentar imitar vários jogos no género de RPG como The Witcher e claro, o mais conhecido que ele vai roubar, até mesmo o cenário, vai ser Assassin's Creed Odyssey. Gamers, se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like e também, se gostares do jogo, por algum motivo, porque o jogo até não parece ser totalmente mau, tendo em conta que as vozes dos NPCs é feita por computador, bem, dá uma vista de olhos por ti mesmo. Por isso Gamers, sem mais demoras, vamos ver como é que está Epic Assassin, vamos a isso. Bem, e sim, o jogo começa sem nada demais e podes parecer que isto é a Grécia Antiga, bem, é mesmo a Grécia Antiga. Lá está, muito e ao estilo Assassin's Creed Odyssey. E se eu carregar no H nós temos então o nosso tutorial, o que vai ter um tutorial ou um menu muito parecido com o outro jogo da CD Projekt Red, chamado The Witcher, aliás, se eu vier aqui ao lado, temos então aqui, por exemplo, a nossa alquimia, para podermos criar certas coisas. Bom, lá está, não tem nada a ver com o The Witcher, é só parecido. Temos o nosso inventário, que funciona um pouco da mesma maneira e podemos equipar aqui as nossas coisinhas e também tem ali o coiso, para nós podemos, pois claro, melhorar na nossa espada. Muito, muito original e vai dar muito jeito, por isso vamos equipar aqui umas quantas coisas, tudo o que eu puder. E temos aqui um elemento de alquimia, que podes ver que também temos a nossa vida e a toxicidade que o nosso personagem aguenta. Yeah. Depois temos os nossos pontos de interesse, que nós podemos visitar quando lá fomos, e isto vai ter também estes pontos altos, que nós podemos sincronizar ao estilo Assassin's Creed, e depois temos as nossas missões principais e as nossas missões escondárias, que eu ainda não tenho nenhuma, mas nós já vamos aqui descobrir uma. Depois temos então as nossas habilidades que nós podemos desbloquear para melhorar o nosso personagem, muito parecido com o outro jogo que eu agora não me lembro, por algum motivo, não sei. E depois podemos passar o tempo, e claro, temos o nosso mapa, que não está ainda descoberto, não é? Já agora vamos aqui criar alguns itens, porque aparentemente o que eu tenho é água suja, e posso criar, claro, água normal. E também temos agora a garrafa vazia, que nós também podemos criar, e podemos criar ramos. Também posso ver as estatísticas do meu personagem, também muito parecido com o outro jogo que eu não me lembro. Agora, o que eu queria saber é como é que eu posso equipar o meu arco. Eu sei equipar a espada na mão, mas como é que eu posso equipar o meu arco? Ah, ok, eu carreguei aqui numa tecla e do nada saltei para aqui. Uma coisa, o jogo também tem um ciclo de noite e dia, e se eu posso sacar da minha espada, estão a ver? Para sacar da espada? Uh, e parece já que há inimigos? Boa! Ok, oh, morri com uma facadinha só! A sério? Só uma facadinha? Uma, uma, uma cacetada! Foi só isso. Nós podemos falar com este NPC, podes ver que realmente ele tem o seu próprio nome, e que tu vais ouvir que a voz dele é... Bem, alguém talentoso realmente deu a voz a esta personagem. Ok, ok, eu estou a ouvir, o que é que tu precisas? Ok, estou ouvindo. Esta pelo menos é feita por alguém, pelo menos parece. E onde é que eu posso encontrar o teu irmão? Está bem, eu irei tentar-te ajudar, e com isto vamos ter a nossa primeira missão. Ah, o obrigado não existe. Ah, eu não sei onde é que é a velha casa, mas está bem. Uma coisa que eu acho curioso é que os atores, não é? Já que utilizaram o computador, ou o text-to-speech, faz-me lembrar a série portuguesa do Inspector Max, cujos vídeos são terríveis a atuar, aliás, a maioria dos personagens são terríveis a atuar, parece que estão mesmo a ler o do guião. E aqui isto faz-me lembrar exatamente a mesma coisa. Então, nós podemos ativar agora a nossa missão aqui a Algures, o irmão desaparecido, e agora falar com o alquimista, e podemos sair. O alquimista vai ser mesmo aqui à frente, pelo menos está ali o iconzinho ao pé dele. Será isto o alquimista? É isso mesmo. O que é que tens a mala toda aberta? Estás a tentar vender as coisas? Ah, olá, deve ser o mesmo irmão do outro, tens a mesma voz, sabes? Sabes onde é que eu posso encontrar o irmão? Que cara é essa? Oh, oh, isso, vai ajudar-me. Obrigado. Ok, então, nós sabemos onde é que está o irmão, e parece que eu tenho pontos. Bem, quem dera que o Assassin's Creed tivesse o tipo de salto que este gajo tem? Este gajo consegue chegar a quase todo o lado, só que um saltinho gamers, a sério, incrível. Mas o que eu queria ver, e estou distraído, é onde é que eu posso aumentar os pontos da minha personagem. Será que é aqui? E há pontos disponíveis. Então, nós temos as nossas armas, o que temos aqui? Estas parecem já estar desbloqueadas, mas temos Sword Damage, o dano com a espada. Temos o dano com o nosso arco, depois temos a toxicidade, que podemos fazer 5% de toxinas mais fortes. Temos os nossos sinais, que têm a ver então com a magia tipo ao estilo The Witcher. O casual, aumentar a nossa vida, calculo eu. Deve ser o nosso vigor e a nossa corrida. E por último temos os elementos. Não posso fazer rigorosamente nada neles. Mas eu tenho 14 pontos para desbloquear, por isso, vamos dar aqui um aumento de vida, que eu gostava de dar. Ah, tenho que carregar no botão ao contrário do rato, ok. E custou assim tantos pontos para aumentar a minha vida, credo. E agora aqui, dano de gelo, ok, por que não? Impacto Power, o poder de impacto e o custo de fogo. E pronto, já é de noite. E ali está a estátua dos eus, mais uma vez. Muito parecida com outra estátua que vocês já devem ter conhecido. Então eu estive aqui a mudar um bocadinho as teclas, porque realmente utilizar os feitiços ou o próprio arco não me estava a deixar. Agora acho que já posso utilizar. Agora como é que vai correr? Bem, não sei ao certo. Porque eu basta uma cacetadazinha para ir logo os porcos, gamers. Mesmo com o aumento de vida. Tu és bandida do quê? É que daqui só... Existe um bandido, os outros dois não sei se são. Este, por isso não é, não reagiu a mim. Este eu sei que é. Ah, lá está o nosso gelo agora. Não parece estar a fazer muito ao gajo. Eu estou a ficar sem energia. A energia volta por si mesmo, mas... A distância em si não é lá muita. Podem ver. Ok, se eu me aproximar... Mesmo bastante da cara do gajo. Ok, ok. Está a fazer alguma coisa à energia dele, mas é só isso que fez. Não fez mais nada de nada. Mais um plete. Ok, então. Eu já equipei o fogo. Uma coisa que eu posso dizer. Este gajo, se for preciso, consegue-lhes atingir distâncias realmente loucas. Ainda há bocado subi para cima de uma coisinha de pano e o gajo lá de baixo conseguiu-me atingir. Conseguiu-me matar-me. Porque para ele, basta simplesmente um golpe para me poder matar. E o gajo na vida dele volta. Já viram? Agora, será que ele tem inventário? Não, não tenho inventário. Desapareceu. Ok, matámos um. Matámos um. Credo. Tesouro. Tesouro é onde? Já, está aqui um baú. Vamos agarrar. E parece que tem maçãs. Maçãs. O que é isto? Ok. Descobrimos mais umas quantas coisas. E deixa lá ver se aqueles ali... Eu penso que eles sejam inimigos, gamers. Sinceramente, eu penso que sim. Por isso, vamos aqui tentar atingi-lo de bem longe e de cuidado com a minha energia, claro. E depois, ainda por cima, o gajo recupera a vida, o que ainda é pior, mas está morto. Por isso, ele deve desaparecer. Não tarda nada. Agora, será que se eu atingir o alvo, ele morre? Oh, este é o boss, gamers. Este é o boss, credo. Vejam bem a catrafada de vida que o bacana tem. Estou a ver, estou a ver. É o que eu estou a dizer. Ele pode me atingir daqui. Atenção, eu tenho que andar aqui nos zig-zagos e indo a por cima à pontaria do personagem. Não é melhor? E está morto o boss. Matámos o primeiro boss do jogo e podemos bem tirar tudo. Vamos tirar tudo. É tudo meu. É tudo meu. Ok. Vamos lá salvar o irmão. Finalmente concluímos uma missão que só demorou duas horas e meia para fazer. Obrigado. Eu pensava que não ia sair. Não tem isto de quê? Não tem isto de quê? E tenho uma nova missão. Que missão é que é esta? Não sei. Ah, então tem que ir ao topo do monumento e trazer de volta o colar. Eu penso que o topo do monumento, bem, seja a estátua de Zeus. Eu sou sincero. Apesar disso ser uma cópia, eu adoro o fato do gajo. Faz-me lembrar o fato do Sif com uma mistura do fato de Nightingale do Skyrim. Por isso, eu gosto bastante do fato. Eu gosto bastante do fato. E este fato interessante pode mudar de cor. Não é bem mudar de cor. Existe aqui um NPC que nós podemos falar que nos permite viajar rápido. Permite-nos viajar para outras áreas de níveis diferentes que nós podemos explorar ou até mesmo fazer missões. E numa dessas áreas, eu quando lá estive o fato parecia mais claro, mais branco. Ou então pode ser mesmo da luz, não sei ao centro. Vamos lá passar o tempo. Porquê é que eu estou a jogar à noite se eu posso estar a jogar de dia? Não é assim? Ao menos tinham copiado bem isso do The Witcher que realmente é rápido passar as horas neste jogo. Ah, de dia. Uma coisa que eu gosto que ele tenha feito é que eu posso correr à vontade que não vai consumir o meu vigor. Eu odeio muito quando jogos fazem isso. Oh, credo. Oh, credo. E quase que morri outra vez com... Porquê é que, correio de razão, eu morro sempre só com um só golpe? E eles não fazem o mesmo? Ok. Um já foi. Anda cá, seu estúpido esqueleto. Bora. Ah, não queres festa? Yeah. Tenho pena do fogo realmente não fazer barulho nenhum quando nós o utilizamos. Cassandra? És tu? É de uma estátua da Cassandra? Será que é homenagem à Cassandra? Porquê é que, correio de razão, vocês têm esqueletos aqui na aldeia? Hã? E porquê é que, correio de razão, eu não posso falar contigo? E parece que existe alguma coisa aqui bem perto de mim, a 60 e tal metros. Será algum tesouro? Porque até agora o jogo tem mostrado que tem realmente imensos tesouros. E lá em cima no minimapa diz tesouro. Mas aqui diz que é um platô. Talvez haja um tesouro, talvez não haja um tesouro. Ou então é só mesmo uma zona que nós descobrimos. Olá, estás bom? Oh, ei. E o que é que temos aqui? Não sei ao certo o que é que temos aqui, porque isto não me disse nada. Mas agarrámos alguma coisa que estava ali. Mais uma área descoberta, mais experiência. Agora, como é que eu vou para a estátua? Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que vou ter que escalar a montanha, as pedras em si, que é para poder chegar a algum lado, gamers. Mas é... Ah, isto me dá alto. Parece que o assassino épico não consegue escalar tudo e mais alguma coisa que lhe dê na telha, não é? Lá está. Isto não é alto o suficiente para ele não conseguir saltar. Ah, será que é? Ah, não. Isto é demasiado... Ah, não. Ah, não. Ia dizer que era demasiado alto, mas não é. Não, não, não. Ah, vamos lá. Mais um pouquinho. Onde é que está a estátua outra vez? Oh, creio que não falta tanto para chegar lá acima. Parece que o resto do mundo é um deserto, gamers. Yeah, parece que isto é um deserto. E eu não sei como é que eu continuo a subir isto. Aqui ele não parece seguro, por isso. Oh, creio que... E morri. A sério que morri. Agora que eu ia ver o Ninho das Aranhas, eu acabei por morrer. Ah, uma coisa que eu posso vos dizer é gravem o jogo com frequência. Porque, na realidade, o jogo não parece fazer autosaves. Por isso, se vocês morrerem, imaginem que vocês enfrentaram aqueles bandidos todos, não é? E vieram até aqui, chegam aqui e vão explorar, são mortos por uma queda. Bem, vocês irão basicamente começar do começo do jogo, se não salvaram o jogo anteriormente. Acreditem. Uma coisa que este jogo tem, que acho que é bastante original, que o Assassin's Creed não fez ainda, é que nós podemos utilizar uma gaivota. para ver o cenário, gamers. E talvez isto me ajude a encontrar o caminho, que eu acho que o caminho devia ser por ali. Já, podemos marcar e tudo. Ok, então vamos para aquela direção, por ali, largar a nossa gaivota, que é para ver se chega cá em cima. Porque eu estou farto de morrer para as quedas. Anda, 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 tu consegues, tu consegues, tu consegues. Ok, chegámos à estátua. Agora, como é que é que eu vou para a mão? Eu não sei, porque, supostamente, aqui indica-me alguma coisa. Estão a ver ali em cima? Agora, eu não sei como é que eu subo isto. Porque, eu não vejo, eu não tenho assim, nada que me permita subir aqui a estátua. Sem morrer. Se realmente existe maneira de lá chegar, eu não faço a mínima ideia. O boneco não se agarra a nada. Mas, o outro que eu estava a falar era este aqui. Se nós falarmos com ele, nós podemos pedir a ele para viajar para outros locais. Por exemplo, se eu escolher aqui esta de nível 10, ele vai nos levar para uma área completamente diferente. E podes ver que a roupa mudou de cor. Agora, é mais acinzentada, esbranquiçada, do que propriamente aquela cor preta. E, claro, esta foi a única zona que eu vi que podemos ir diferente. Se eu falar outra vez com ele, já agora. No mapa, bem, o mapa aparece-me aqui e não me aparece assim nenhum detalhe do mapa. Porque eu ainda não descobri nada. E, depois, tenho o menu. É ir para o menu. É só ir para o menu ou é um sítio diferente? Não, é ir para o menu. Então, vamos lá explorar aqui um bocadinho do que é que nós podemos ver desta vila, aldeia. Seja lá o que é que é isto por, ou esta cidade. Existem alguns NPCs que podemos falar e visitar. Outros podemos comprar. Aliás, ainda há bocado, quando eu falei com o Alquimista, eu nem sequer vi o que é que ele tinha à venda. Agora, eu posso vir aqui ao shopping. E o que é que ele vende? Bem, vende metal, vende rosas, tulipas, alguns livros e outras coisas a mais. Nada de especial. E, também, não temos muito dinheiro ainda. Se calhar eu tinha que visitar este templo para poder subir a estátua dos eus. Não sei ao certo, mas eu quero ver como é que é o templo por dentro. Ok, parece ser bonito, sem dúvida. Porque é assim, apesar de eles terem bem, ter copiado vários jogos, o jogo não deixa de ter a sua beleza, não é? Não é graficamente nada de especial, não vai puxar nada pelo vosso computador. Mas, ao mesmo tempo, bem, eles preocuparam-se com alguns detalhes. Não muitos, mas com alguns detalhes, realmente nota-se que foram implementados aqui. E não dá para falar com esta senhora. Ou está aqui alguma coisa atrás. O que é isto? Ah, são pontos de viagem para... Oh, credo, esqueletos. São pontos de viagem para outros locais. Então, se calhar, eu para ir para cima da estátua, tenho que descobrir o ponto de viagem para lá. Porque, realmente, lá está uma coisa destas rosa. Lá está ali. Agora, como é que eu vou para ali? Bem, no minimapa, ou no mapa normal, eu tinha visto um ponto parecido com aquele. Mas, não na estátua. Mais longe. Se eu apanhar outra vez este portal, leva-me para outro local? Ou não? Leva-me exatamente para... Ah, e aqui está, bem, o site da equipa que fez o jogo. Lá está o outro portal. Agora, este portal vai-me levar até onde? Não sei, mas eu estou curioso em descobrir onde é que isto vai levar. Já que ele não construiu uma mecânica de escalar, ao menos construiu uma mecânica que nós podemos viajar. Ah, gamers! E já cá estou. Ok, não dá para interagir. Talvez porque seja parte da missão. Calculo eu que seja isso. E aqui está a águia. Morra a águia. Oh, não faz nada a águia. Então, agora, será que eu posso fazer a missão e... bem apanhar o colar? Porque eu já matei os bandidos, por isso vou outra vez falar com o gajo do irmão, que é para ver se posso fazer a missão e ir lá acima. Ok, então já temos outra vez a missão, chegar ao topo do monumento. Agora, será que vai resultar eu chegar ao topo do monumento? Quer dizer, eu sei que vai resultar, não é? Mas será que dá para apanhar o que está lá no saco quando eu chegar ao topo do monumento? É isso que eu estou interessado em saber. Porque ainda há bocado não me deixava interagir rigorosamente, nada de nada. E cá estou, novamente. Oh, e agora já me deixou agarrar, então, com o colar, não é? E agora, o que é que a missão me diz? Não me diz rigorosamente mais nada. Provavelmente tenho que levar o colar de volta. E tirando isso, não me diz assim mais nada. Eu ali estava na velha casa. É isso a única coisa que me interessa. E já agora, dá para ver que existe ali outro portal. Dá para ver que existe ali uma praia. e o outro estava dentro ali daquele templo. Não sei se existe assim mais portais ou não. Mas podem ver bem o tamanho desta ilha que nós estamos. E o resto do mundo acaba... É um quadrado, não é? O resto do mundo é um quadrado e acaba mesmo aqui. Jesus, podes parar com a tempestade, se faz favor. O único gajo que eu vejo aqui é este. Mas eu não consigo falar com este gajo. Omar! Omar! Não, ele não quer falar comigo. Eu não faço a mínima ideia onde é que é a velha casa. Eu já procuri a aldeia toda. Oh, espera aí. Está aqui mais um... Oh, o que é que és tu? Um guerreiro. E qual trabalho foi esse? Obrigado. Era para ti o clara? Quest completa ladrões. Que provavelmente era matar os gajos. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é encontrar a velha casa. Esta é a única casa que eu vi que tem uma... Porta aberta. Mas realmente não está cá nada. Nada de nada. Agora é que eu estou a reparar que existem tubarões ali ao pé do barco. Estão a ver lá. Lindo. Não sei o que é que eles não iam fazer. Não está lá ninguém, infelizmente. Deixa lá ver se eu consigo detectá-los com a minha gaivota. Bem, também posso andar a cavalo. Acho que eu não sei se o cavalo é meu. Mas a partir de hoje, ele é meu. Sou eu que vou usá-lo. E será que o cavalo também tem... Uh, ele também tem poder de salto. Não morras, cavalo. Isto vai ser bonito. Assim chegamos lá rápido a qualquer lugar. Aí acabei de descobrir que existe um coiso que eu posso... Arrumar as minhas coisas. Oh, caraças! Então agora estou preso. Não consigo mexer. Olha, olha, olha. Olha-me este caraças que veio do nada. De onde é que tu vieste? Que absurdo. Também existem uns quantos NPCs que nós não podemos falar. Podemos vê-los, mas não podemos interagir com eles. E eu estava a ver se aqui era onde iria estar o... Bem, os gajos. Mas não, não os encontro. Os gajos desapareceram do jogo. Eu não sei a que é que eu tenho que entregar o colar. Não faço a mínima ideia. E mais aqui uma gaja que eu não posso falar com ela. Nada. Mas, gamers, isto então foi Epic Assassin. Um Assassin's Creed de orçamento baixo que falha em copiar jogos como Oda Witcher e também como o próprio Assassin's Creed Odyssey. Eu, sinceramente, não vou recomendar este jogo. Mas, claro, se tu quiseres ver por ti mesmo, visita a página da Steam do jogo. Talvez estejas interessado. Mas, no momento, não existe muita coisa para fazer no jogo. É esta a ilha principal. Podemos viajar para outra ilha que não tem assim muita coisa para fazer também. E mais nada, gamers. Por isso, eu aconselho-te a jogares The Witcher 3, que realmente é um dos melhores jogos alguma vez criados. E Assassin's Creed Odyssey, que é um dos meus Assassin's Creed favoritos. O que é que tu achaste do vídeo? Qual a tua parte favorita? Diz-me nos comentários. E, claro, se gostaste, deixa o teu like. Se fores aqui novo no canal, carreguem-se, subscrever. E não te esqueças de ver os links que eu deixo por aí. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar.